Olá, está começando o Itiba News desta semana. E estes são os principais stocks dessa edição. Número de trabalhadores estrangeiros no Japão bate recorde. Toyota lançará veículos elétricos avançados em 2026. Rede japonesa Skylark planeja dobrar número de restaurantes no exterior. No direto do Japão, vamos passear por Sessoku Beach, que fica ao norte de Okinawa e é considerada uma das melhores praias da região. E vocês também conferem as notícias que foram destaques nesta semana no Japão. Por isso, fique com a gente. O Itiba News já está começando. O número de trabalhadores estrangeiros no Japão bateu um recorde de mais de 1,82 milhão no ano passado. Os dados foram divulgados esta semana pelo governo japonês. Vamos ao Japão falar com o nosso correspondente Silvio Mori, que tem mais informações. Silvio, teve um período de queda, mas agora parece que a situação voltou ao normal como era antes da pandemia. Isso representa mercado de trabalho para os trabalhadores estrangeiros? Olá a todos que acompanham o Itiba News. Exatamente. Se tem aumento de trabalhadores estrangeiros, é porque tem trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho, em outubro do ano passado, mais de 1,822 mil trabalhadores estrangeiros foram registrados aqui no Japão. Esse número representa um aumento de cerca de 5,5% em relação ao ano anterior. Os registros de estrangeiros trabalhando no país começaram em 2007, sempre com um aumento anual. Mas teve uma queda de 0,2% em 2021 devido à pandemia e agora voltou a crescer, conforme os últimos dados do governo japonês. Por nacionalidade, os trabalhadores vietnamitas estão no topo da lista, seguidos pelos chineses, filipinos e brasileiros. As autoridades afirmaram que vão orientar as empresas para garantir que os estrangeiros possam trabalhar confortavelmente no Japão, independente da nacionalidade, do idioma e dos costumes. Então está aí uma boa dica para você que está pensando em vir trabalhar no Japão. Silvio Mori, direto do Japão, para o Itiban News. Realmente, Cíntia, se tem um aumento no número de estrangeiros no Japão, é porque tem ofertas de emprego e isso é ótimo para todos, não é? Muito bom. Não faltarão empregos, opções de trabalho. É isso aí. E o governo do Japão nomeou o acadêmico Kazuo Ueda para se tornar o próximo presidente do Banco Central. Uma escolha surpreendente que pode aumentar a chance de um fim da impopular política de controle de rendimentos da entidade. Ueda, 71 anos, ex-membro do Conselho de Política do Banco do Japão, sucederá Haruhiko Kuroda, cujo segundo mandato de cinco anos termina em 8 de abril. A transição de liderança marca o fim histórico do experimento monetário de Kuroda, que durou uma década, no qual procurou tirar o público de uma mentalidade deflacionária e poderia eventualmente alinhar o Japão com outras grandes economias em direção a taxas de juros mais altas. Com a inflação excedendo a meta de 2%, Ueda enfrenta a delicada tarefa de normalizar sua prolongada política ultra-frouxa que atraiu críticas públicas crescentes por distorcer o funcionamento do mercado e esmagar as margens dos bancos. Analistas esperam que o Ueda, que havia alertado sobre os perigos de aumentos prematuros das taxas de juros no passado, adie o aperto da política monetária. As indicações precisam da aprovação de ambas as câmaras da dieta, o que é efetivamente um acordo fechado, já que a coalizão governista detém maiorias sólidas em ambas as câmaras. Sim, nos últimos dias aqui no Brasil temos ouvido muito se falar sobre o Banco Central e a sua independência. E no Japão não é diferente. A escolha do presidente do Banco Central japonês é de fato muito importante para a economia japonesa e tratado com muita responsabilidade. Exatamente, é um cargo de muita responsabilidade que acaba interferindo em muitas questões. E no Direto do Japão, hoje a Tati vai nos mostrar Okinawa e vamos conhecer uma outra ilha chamada Sesokubit. que fica ao norte de Okinawa e é considerada uma das melhores praias da região. Oferecimento COA Corporation Hoje estamos indo na praia que se chama Sesokubit. Essa praia dizem que ela é muito bonita. Então vamos ir lá, a gente deixou o carro aqui no estacionamento, vamos pagar mil ienes o dia inteiro. Então acho que compensa. E hoje o dia está bonito, o céu está azulzinho. Tem algumas nuvens, mas não vai chover não. Vamos lá, e aqui nessa placa está escrito que a gente só pode entrar no mar nessa parte onde tem essa rede, não sei se dá pra ver, essa rede azul. Porque essa rede serve pra água viva não entrar, sabe? Com cadeirinha. Com cadeira, deram toalhinha pra gente e a gente pagou nesse kit aqui, 3.300 ienes. Achei caro? Achei. Mas num solzão assim também é ruim. É ruim, não tem sombra aqui. E a área que nem eu falei pra vocês que a gente pode ficar é onde tem o negocinho verde. Essas boias, essa rede, né? Verde não, azul, né? Música Música A gente entrou no mar, gente, que gostoso. O começo é geladinho, né? Mas depois eu costumo ficar bem gostoso. Agora a gente está andando aqui porque tem uma parte que pode entrar na água e a parte que não, né? Então a gente vai dar uma andadinha aqui em volta. Tem a cachoeira aqui bonitinha? Bonita, né? Olha lá. Música Enquanto a gente estava atirando ali, eu estava olhando aqui e olha que legal essa parte aqui. Aqui tem várias cavernas e eu achei essa entrada aqui, ó, muito bonita. Olha, não sei se vocês estão conseguindo ver aí porque está contra a luz, mas eu achei essa parte aqui bem legal. Olha o bico da pedra aqui. Nossa, que parte é bonita essa daqui. Deixa eu ver aqui como que é. Legal. As pedras bem altas. Olha, tem até um, tipo um coqueiro ali na frente. A parte aqui é bonita também. Será que tem saída ali do outro lado? E agora a gente vai tomar um banho aqui para tirar o grosso do corpo, né? E água quente é 500, água gelada é 300. A gente pegou água gelada. Mostra aí aqui para a gente. Tem um chuveiro, tem esse espacinho legal, né? Bem privativo. Então. Ah, dá para colocar as coisas em cima também. Dá na medida de derrubar. Se não tiver molhado já, né? Não está molhado não? Então tá. Música Que linda praia, hein? Linda, né, Bruno? Não é à toa que é considerada aí uma das melhores do Japão. Gostei demais. Verdade, muito bonita. Demais. E a economia do Japão evitou a recessão, mas se recuperou muito menos do que o esperado no trimestre outubro-dezembro de 2022, uma vez que o investimento empresarial caiu, um sinal do desafio que o Banco Central enfrentará na eliminação gradual de seu maciço programa de estímulo. Enquanto o consumo privado resiste aos ventos contrários do aumento do custo de vida, as incertezas sobre as perspectivas econômicas globais pesarão na recuperação atrasada do Japão das cicatrizes da pandemia da Covid-19. A terceira maior economia do mundo expandiu 0,6% anualizado no último trimestre do ano passado, depois de cair 1%, revisado em julho e setembro, mostraram dados do governo. O aumento do produto interno bruto, o PIB, foi muito menor do que a previsão mediana do mercado para uma elevação de 2% devido a uma desaceleração nos gastos de capital e estoques. O consumo privado, que responde por mais da metade do PIB do Japão, aumentou em 0,5% no quarto trimestre, igualando uma previsão mediana do mercado. O Japão viu um aumento no número de visitantes estrangeiros desde que encerrou em outubro alguns dos controles de fronteira mais rígidos do mundo para impedir a propagação da pandemia da Covid-19. Os formuladores de políticas esperam que uma recuperação no consumo doméstico, impulsionada pelas economias acumuladas durante a pandemia, dure o suficiente para que os salários aumentem e amorteçam o golpe nas famílias, devido ao aumento também dos custos de alimentos e combustível. Com a inflação excedendo a meta de 2% do Banco do Japão, as perspectivas para a economia e os salários serão fundamentais para determinar em quanto tempo o Banco Central poderá eliminar gradualmente seu enorme programa de estímulo. Então, Cíntia, o Japão continua tomando todas as medidas possíveis e necessárias para ajustar a economia do país depois da pandemia, além de enfrentar uma série de problemas ocasionados pela guerra na Ucrânia. Embora com resultados menores que os esperados, ainda assim tem conseguido evitar uma recessão e isso já é um ótimo resultado para todos. Com certeza. Quando a economia do país vai bem, todos acabam ganhando, né, Bruno? É verdade. É isso aí. E se você está pensando em morar ou trabalhar no Japão, veja essa dica importante que a Cíntia, especialista em vistos e documentação da ITBAN, preparou para você. Olá, eu sou a Cíntia, especialista em vistos e documentação da ITBAN. Toda semana eu estarei aqui para passar dicas, orientações e informações sobre documentação e visto para quem quer ir trabalhar ou morar no Japão. Se este é o seu sonho, não perca essa oportunidade. Nossa equipe é formada por vários especialistas que poderão te auxiliar na sua documentação. Existem várias categorias de vistos. Uma delas é o visto de longa permanência específico para descendentes e seus cônjuges, que pode ser solicitado pelo Unicei e Sansei com seus respectivos cônjuges e filhos menores de idade, cônjuge de japonês e cônjuge de residente permanente e seus dependentes menores. Para solicitar o visto, é obrigatório o certificado de elegibilidade emitido pela imigração japonesa, com exceção daquelas pessoas que residam nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Triângulo Mineiro, que podem tirar o visto direto no consulado, sem a necessidade desse documento. O Unicei, o cônjuge de japonês e para aqueles que querem tirar o visto de turismo, não é exigido o certificado de elegibilidade. A Toyota Motor comunicou com pesar a morte do presidente honorário Shoichiro Toyoda, aos 97 anos, de insuficiência cardíaca. Ele nasceu na cidade de Nagoya, Aite, e completaria 98 anos no dia 27 deste mês. Seu filho mais velho, o então presidente da Toyota Motor, Akil Toyoda, será o responsável pelas cerimônias funerais restritas aos familiares. Soichiro Toyoda é o filho mais velho de Ki-Tiro Toyoda, o fundador da Toyota, e ingressou na Toyota Motor em 1952 como diretor. E vamos conferir as cotações do mercado financeiro desta semana. O dólar está cotado a R$ 5,22 e o dólar vale R$ 133,73. A seguir, Toyota lançará veículos elétricos avançados em 2026. Um país que constrói através do esforço de todos. Vagas em diversos setores. Venha trabalhar conosco! COA Quer ganhar muito dinheiro trabalhando no Japão? Dinheiro mesmo, de verdade! Como eu faço, motine? Você conhece a Itibã? Uma empresa séria especializada em Japão. Eles cuidam da passagem, piso, emprego, tudo! A Itibã é incrível! É a maior agência do Brasil e a única com escritório no Japão! E tem mais motines! Sim, ela cobre qualquer oferta em passagens aéreas para o Japão! Itibã, ligue agora! 0800-651-15 Zenshin Diversas vagas de emprego em várias áreas. Estruturas com transporte de qualidade e moradia com conforto para toda a família. Assistência especializada para atender famílias com crianças. Venha trabalhar conosco! Itibã News, o maior programa da cultura japonesa no Brasil. Notícias, curiosidades, a tradicional culinária japonesa no Delícias do Japão, o pedacinho do Japão no Brasil e muito mais! Tudo isso você encontra aqui! Itibã News, o maior programa da cultura japonesa! Anuncie conosco! Contato pelo telefone, e-mail ou QR Code. Itibã News, o único do segmento no Brasil! A Toyota anunciou que lançará veículos elétricos avançados até 2026. O repórter João Vitor tem mais detalhes. É isso mesmo! A Toyota Motor aumentará as ofertas de veículos elétricos à bateria, concentrando-se na marca de luxo Lexus. E a empresa não se desviará de uma estratégia de longa data de explorar outras tecnologias. A Toyota desenvolverá veículos elétricos de próxima geração em 2026, em um aparente esforço para alcançar os seus rivais no exterior, que apostaram no potencial de carros totalmente elétricos. A Toyota, que popularizou a tecnologia híbrida do Prius, disse que os híbridos fazem mais sentido para muitos motoristas, especialmente em mercados onde a infraestrutura não está pronta para suportar baterias. Também defendeu os carros movidos a hidrogênio como o futuro. É com vocês aí no estúdio. Cíntia, mais uma montadora importante no mundo que adere aos veículos elétricos, sem sombra de dúvidas, é o futuro da indústria automobilística, não é? É verdade, hein? A gente vai ver muita coisa acontecendo por esses próximos anos. É isso aí! O principal evento esportivo escolar da comunidade brasileira no Japão já tem data definida. Será no dia 22 de julho, no estádio Arena e Copa Fukuroi Shizuoka. O GEBRA Jogos Escolares Brasileiros Japão substituem as Olimpíadas Escolares realizadas no ano passado. O novo nome para as competições foi alterado visando mais originalidade e ganhou também uma nova logomarca, sendo denominado agora de GEBRA, Jogos Escolares Brasileiros no Japão. O GEBRA é uma realização do Consulado do Brasil em Hamamatsu e tem por objetivo promover a integração e o intercâmbio dos estudantes brasileiros no Japão. O incentivo à prática esportiva e favorecer a descoberta de novos talentos dentro do esporte. Os Jogos Escolares Brasileiros, GEBRA, incluem diversas modalidades, entre elas atletismo, salto em distância, vôlei, tênis de mesa, futebol e xadrez. No ano passado, o evento contou com a participação de 16 escolas, reunindo cerca de 650 jovens. Que bacana, né Bruno? Esses tipos de eventos são muito importantes para a comunidade brasileira no Japão. Com toda certeza. Parabéns pela iniciativa. E a operadora japonesa de restaurantes Skylark planeja mais do que dobrar o número de restaurantes no exterior até 2027, atendendo a alta demanda por comida japonesa em Taiwan, Estados Unidos e Sudeste Asiático, com a desaceleração no mercado doméstico. A Skylark é uma das maiores operadoras de restaurantes familiares do Japão, com marcas incluindo o Gusto, Bamiyan e Jonathans. Apenas 70 de seus 3.050 restaurantes ficam no exterior, principalmente em Taiwan. Ela tem a intenção de abrir mais 100 nos próximos 4 anos até chegar aos 170. Em Taiwan, a Skylark planeja abrir restaurantes de steak e italianos, junto com a estreia de um café em março. Uma empresa em Hamamatsu, Shizuoka, lançará em 1º de março uma mochila escolar que flutua na água para ajudar a proteger as crianças em acidentes relacionados à água e desastres, com base em lições aprendidas do grande terremoto e tsunami no leste do Japão de 2011. A Sakai Shokai, uma fabricante e distribuidora de acessórios para óculos sediada em Hamamatsu, testou suas novas mochilas como salva-vidas em estudantes do primário, em piscinas e no lago Hamana. Pessoas que trabalham como salva-vidas deram altas notas para mochilas. A mochila salva-vidas é criação de um homem na faixa dos 70 anos que visitou a escola primária Okawa em Ishinomaki, Miyagi, destruída pelo tsunami e terremoto de 2011, com a perda de muitos estudantes e funcionários. A mochila de 1,5 kg é feita de nylon. Em experimento conduzido pelo Instituto de Pesquisa de Engenharia Marinha, a mochila ficou flutuando por 24 horas, mesmo com um peso de 7,5 kg anexado a ela. Seu preço é de 49.500 ienes, cerca de 380 dólares. A empresa de serviços de alimentos japonesa, Leok, está expandindo um programa de treinamento no sudeste asiático para ajudar trabalhadores a adquirir habilidades necessárias para conseguirem tirar visto de entrada do Japão. A Leok parte do grupo Onodera, atende hospitais, escolas, casas de repouso e refeitórios de escritórios. A esperança é trazer pessoal treinado para trabalhar em suas próprias cozinhas sob um programa de visto do Japão, designado a ajudar indústrias que estão vivenciando falta de mão de obra. Como primeiro passo, a Leok começou a oferecer um curso em outubro, em uma instalação operada pela Onodera, na cidade de Davao, nas Filipinas, ensinando estudantes o básico de nutrição e gestão de alimentos, assim como cozinhar arroz, misoshiro, entre outros. A Leok busca expandir o programa para países como Mianmar e Indonésia, visando treinar 1.500 trabalhadores no ano fiscal de 2023. E vamos para a previsão do tempo para Tóquio para os próximos dias. Segunda com nuvens à tarde, mínima de 5 e máxima de 12 graus. Terça com nuvens pela manhã, mínima de 0 e máxima de 8 graus. Quarta com nuvens à tarde, mínima de menos 1 e máxima de 9 graus. A seguir, cogumelos de gelo de vários formatos e tamanhos surgem em Lago, no Japão. Um país que constrói através do esforço de todos. Vagas em diversos setores. Venha trabalhar conosco! COA Quer ganhar muito dinheiro trabalhando no Japão? Dinheiro mesmo, de verdade! Como eu faço, Motini? Você conhece a Itibã? Uma empresa séria especializada em Japão. Eles cuidam da passagem, visto, emprego, tudo! A Itibã é incrível! É a maior agência do Brasil e a única com escritório no Japão! E tem mais, Motini? Sim, ela cobre qualquer oferta em passagens aéreas para o Japão! Itibã, ligue agora! 0800-651-15 Zenxin Diversas vagas de emprego em várias áreas. Estruturas com transporte de qualidade e moradia com conforto para toda a família. Assistência especializada para atender famílias com crianças. Venha trabalhar conosco! Itibã News, o maior programa da cultura japonesa no Brasil! Notícias, curiosidades, a tradicional culinária japonesa no Delícias do Japão, o pedacinho do Japão no Brasil e muito mais! Tudo isso você encontra aqui! Itibã News, o maior programa da cultura japonesa! Anuncie conosco! Contato pelo telefone, e-mail ou QR Code! Itibã News, o único do segmento no Brasil! Cogumelos de gelo de vários formatos e tamanhos parecem estar crescendo por toda a superfície congelada de um lago na cidade de Kamishihoro, Hokkaido. O lago Nukabira foi criado por geração hidroelétrica. Quando o nível da água cai devido à liberação para geração de energia no inverno, a superfície do lago congela e tocos no fundo do lago aparecem, deixando neve e gelo no topo. As criações lembram o formato de um cogumelo e há algumas que medem mais de um metro em diâmetro. Elas, aparentemente, podem ser vistas até o fim de fevereiro. A polícia japonesa prendeu cerca de 17 homens acusados de filmar milhares de mulheres se banhando em locais de águas termais, Onsen, ao longo de um período de 30 anos. O incidente chocante veio à tona após a polícia ter prendido o chefe da rede de voyeurismo em um caso distinto. O líder do grupo, de 50 anos, foi preso em 2021 na província de Ryogo. Sua detenção ocorreu porque ele teria drogado mulheres com pílulas para dormir e cometido atos indecentes em suas festas. A polícia prendeu mais 16 homens, incluindo o médico de Tóquio, altos executivos de empresas e funcionários de governos locais em conexão com o caso. Eles foram presos em 11 províncias diferentes. De acordo com a polícia, o grupo tinha câmeras de alta tecnologia e usavam zoom para ampliar imagens de mulheres que se banhavam nos locais de Onsen, a céu aberto. Eles realizam esses atos se escondendo em áreas montanhosas e depois organizavam exibições desses vídeos. Que situação lamentável, né, Cíntia? Tem que prender mesmo, pessoal, né, Dias? Com certeza, com certeza. E no momento musical de hoje, vamos ouvir Nagabuchi Tsuyoshi Tombo, a libélula. E no momento musical de hoje, vamos ouvir Nagabuchi Tsuyoshi Tombo, a libélula. E no momento musical de hoje, vamos ouvir Nagabuchi Tsuyoshi Tombo, a libélula. Segundo musical de hoje, vamos ouvir Nagabuchi Tsuyoshi Tombo, a amor de la musla. Amém. 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 Bruno, essa música conta a saga de um jovem, sonhador, que pega sua mala de viagem de mão e vai para Tóquio trabalhar. A libélula representa a felicidade que ele foi buscar em Tóquio. Legal também, Cintia, o ritmo da música. Sim, muito animado, né? Pois é, gostei. E este foi o Itiba News desta semana. Acesse o nosso site, itibanews.com.br. Lá você tem informações e notícias sobre o Japão, ofertas de emprego no Japão e muito mais. E nós voltamos semana que vem com mais notícias e novidades do Japão. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto